Surpresa de fim de ano para quem recebe benefícios, mas calma lá que é surpresa boa. Por que surpresa boa? Fica comigo até o final desse vídeo para poder entender, para que juntos nós possamos entender essa situação que foi anunciada agora no final do mês de novembro de 2023. Eu peço que vocês compartilhem para que as pessoas fiquem tranquilizadas em relação ao recebimento dos seus benefícios. Então sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada onde você está assistindo esse vídeo. Gratidão a todos, a todas. O governo federal lançou o Observatório do Cadastro Único. Trata-se de uma plataforma que vai indicar os dados gerais dos usuários que fazem parte do Cade Único em todas as regiões do Brasil. A ideia é jogar luz sobre os números de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Brasil. O Cadastro Único é uma espécie de lista do governo federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de pobreza e de extrema pobreza no Brasil. É a partir dos dados dessa lista que o Poder Executivo pode direcionar políticas para determinadas regiões. Imagine um exemplo que os dados do Cadastro Único apontem que uma cidade no interior, lá de Santa Catarina, está com números crescentes de mães em situação de pobreza. A partir dessas informações, o governo pode criar um programa específico para tentar ajudar as mães que estão passando por situação naquela região específica. Então, ampliar o aproveitamento dos dados do Cadastro Único para a gestão de políticas públicas, essa finalidade, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, lança o Observatório de Cadastro Único, uma ferramenta que possibilitará examinar indicadores socioeconômicos de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade e, assim, qualificar a atuação do poder público. A plataforma do Cadastro Único, aqui do Cadastro Único, O objetivo, a nova plataforma, é continuar com a realização de um diagnóstico, monitoramento e avaliação integrada, como, por exemplo, a realização de busca ativa e demais funções de planejamento, qualificação do Cadastro Único nos territórios. A busca ativa é uma espécie de método criado pelo governo para que os assistentes sociais busquem por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, essa vulnerabilidade social, que, infelizmente, ainda existe em grande número no nosso país. E essas pessoas que não estão inscritas no Cad Único, elas vão poder ser localizadas pela assistência social. Como as pessoas não fazem parte da lista, o governo acaba não sabendo o que realmente está acontecendo em uma determinada região, por exemplo. Então, quem poderá acessar essa plataforma? De acordo com o Ministério, a ideia da criação da plataforma do Cadastro Único não é atender ao público em geral, mas apenas às pessoas que fazem parte do trabalho de assistência social no Brasil. A ideia é que eles usem esse sistema para ajudar no processo de atendimento aos cidadãos. O público-alvo é formado por profissionais do Cadastro Único, gestão dos suas, em especial os que atuam em atribuições de vigilância, socioassistencial, monitoramento, avaliação, estudo e pesquisas, bem como profissionais de outras áreas que utilizam os dados e ferramentas de informações disponíveis no portal do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Bom, aqui no caso, nós estamos falando da porta de entrada do Bolsa Família. Vale lembrar que o Cadio Único é a porta de entrada para uma série de programas do governo federal. É o caso, por exemplo, do Bolsa Família, esse específico social que atende nada mais nada menos do que 21 milhões de pessoas em todas as regiões do país em comum, todas fazem parte do Cadastro Único. Os pagamentos agora, de novembro, do Bolsa Família, seguem ocorrendo normalmente. Nós temos, portanto, o dinheiro disponível nas primeiras horas da manhã, agora no final do mês, essa relação de pessoas que buscam essa ajuda. Então o governo está lançando unicamente um observatório do Cadastro Único com os dados sociais. O Ministério do Desenvolvimento Social está anunciando. Trata-se, portanto, de uma ferramenta que vai publicar dados do Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal em um painel interativo. Esse novo observatório tem por meta fortalecer o papel estratégico da vigilância sócio-assistencial por meio de gestão de informações disponibilizadas com o monitoramento, avaliação, planejamento por parte dos governos federais, estaduais e municipais. Então a ideia é que esse exame de indicadores socioeconômicos de milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica também permita melhor controle do seu uso dos dados do Cadastro Único por pesquisadores e também estudantes. Durante a cerimônia de apresentação dessa plataforma, no lançamento da plataforma virtual, o ministro do Desenvolvimento Social, da Assistência Social Família e Combate à Fome, disse que a finalidade principal é reduzir a pobreza no país e tirar o Brasil do mapa da fome. O objetivo é que a gente possa ter mais parceria, dando mãos para que a gente possa, de um lado, tirar o Brasil do mapa da fome e, de outro, reduzir a pobreza com a inclusão socioeconômica, inclusão produtiva e no campo ou na cidade em todo o Brasil. O ministro não esteve presente no lançamento da plataforma porque participaria da cúpula global contra a fome, isso em outro país. Sobre o mapa da fome, a gente precisa ter sabedoria para saber que aquilo não é um dado, aquilo é uma vida, a vida de uma pessoa, a vida de um cidadão brasileiro, de seis anos, uma criança, um recém-nascido, que vive num contexto que realmente precisa de muita ajuda. Então, o ministro do desenvolvimento social, ele diz o seguinte, olhemos para os dados do cadastro único como uma sabedoria e afeto, não só para olhar no diagnóstico, vamos olhar para agir e garantir que o Brasil saia do mapa da fome e garantir que as pessoas não tenham só direito à comida, porque a gente quer comida, diversão e arte. Ou seja, as pessoas têm todos os direitos. O presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais e Assistência Social, secretário municipal de assistência social, presente aqui, lá do Paraná, defendeu que as informações do Cadastro Único sejam parte do Sistema Único de Assistência Social ou suas. Citando a criação do Observatório do Cadastro Único, o presidente lembrou aqui que as inovações serão de um mecanismo que vai possibilitar o conhecimento mais amplo da realidade e a diversidade existente nos 5.568 municípios do país. A proteção social precisa alcançar tudo isso. Que todas e todos nós possamos hoje assumir o compromisso de ter o Observatório como linhas mestras de defesa da consolidação da proteção social nos suas e também no Cadastro Único. Então, a partir de agora, o Cadastro Único vai ser compartilhado com todas as partes assistenciais. O presidente do Conselho Nacional de Assistência Social confirmou que esse observatório permitirá o controle social da oferta de assistência social. Eles acreditam que no Brasil, na democracia, o Estado fortalece e implementa políticas públicas. É o compromisso de colocar o controle social como guardião da política de assistência social para quem possa discutir, dialogar, compactuar tudo isso que foi necessário para a população brasileira. Nós temos que ter em mente que o Cadastro Único do Governo Federal foi muito necessário, principalmente durante a pandemia, quando não se encontravam as pessoas que precisavam receber a ajuda. O CadÚnico agrega os registros de famílias de baixa renda do Brasil. O conjunto de informações é usado pelos governos federais, estaduais, municipais, para a implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias. O Cadastro é operacionalizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Então, os principais programas que usam o Cadastro Único, eles são Bolsa Família, Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, Isenção de Taxas de Concurso Público, ID Jovem, que é o documento gratuito que possibilita acesso aos benefícios de meia entrada em eventos artísticos e culturais esportivos, Carteira da Pessoa Idosa, Programa Minha Casa Minha Vida, de Habitação. A Secretaria do Ministério de Desenvolvimento Social fez aí um balanço da gestão dos dados do cadastro nos 11 primeiros meses do atual governo para beneficiar as pessoas de baixa renda. O governo atual não economiza nos mais pobres. Boa parte das correções de pagamentos, no caso de Único, é também revertida para a entrada de novas famílias no programa Bolsa Família. Então, eles vão usar o termo correto. Eles corrigiram para pagamentos ao mesmo tempo que integraram o cadastro de 2 milhões de famílias, atualizaram dados de 16 milhões de famílias, sem dúvida, terminam o ano com um cadastro bem melhor. Então, foram retiradas famílias que não tinham direito para dar acesso a outras. Esse Observatório do Cade Único pode ser acessado por você. Vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo. Os usuários poderão ver um mapa das famílias de baixa renda do Brasil e poderão colocar um filtro nas buscas entre os dados que já poderão ser pesquisados. A exemplo, características dos beneficiários, gênero, idade, parentesco, com responsável familiar, características de domicílio, material de construção usado, tipo de piso, se há asfalto na porta, grau de instrução do tipo de escola, tipo de atividade remunerada. Para mais informações sobre a ferramenta do Ministério de Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, foi disponibilizado um telefone também de número 121. E por que a necessidade de tudo isso? Uma investigação da Controladoria Geral da União encontrou erros que durante os anos de 2021, 2022, onde teriam sido pagos milhões de reais de forma errada. Ou seja, pessoas que não tinham direito a ter acesso aos benefícios do Auxílio Brasil e receberam esses benefícios. Enfim, essa investigação está sendo apurada agora. O Ministério de Desenvolvimento Social já afirmou que uma correção foi feita esse ano. Foram milhões de brasileiros que foram retirados do programa enquanto milhões de brasileiros tiveram acesso. Das grandes novidades que nós temos, por exemplo, nas regiões norte e sul do país, o Cadastro Único está sendo utilizado para contratação. Então, estão pegando aquela lista, as grandes empresas e chamando as pessoas para atividades de trabalho. Uma vez que colocado um novo limite que hoje está ali na casa de meio salário, você pode ter o registro em carteira de trabalho, somando toda a renda da casa, o que não conta benefícios da Previdência Social por incapacidade ou BPC Luas. Também não consta pessoas que recebam ali o Bolsa Família. coloca-se o valor do seu salário, divide pelo número de pessoas e se esse valor for igual ou menor do que meio salário, você pode continuar trabalhando com registro em carteira de trabalho e aquela criança, aquela gestante, aquele adolescente pode continuar a família recebendo o Bolsa Família até que eles consigam ingressar no mercado de trabalho. Então, a grande novidade, antes nós tínhamos uma situação que a pessoa trabalhava e ela era retirada do programa assistencial, fazendo com que as pessoas trabalhassem sem atividade registrada, simplesmente para continuar recebendo o benefício do governo federal. Então, essa novidade vem a complementar para que as pessoas busquem um emprego. Então, tem muita coisa boa, nós vimos também em relação às pessoas que estão no Minha Casa Minha Vida, agora nós vamos ter uma novidade em breve em que muitas casas serão quitadas pessoas que são de baixa renda e que estão em dia com os seus pagamentos. Então, essa novidade eu vou compartilhar com vocês. Quem chegou até aqui e ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade de receber notícias e informações atualizadas. É de graça que você saia daqui informado, pode correr atrás dos seus direitos. Então, atualize as suas informações junto ao Cade Único a cada dois anos no mínimo. Qualquer mudança, às vezes a pessoa fala mudança apenas de trabalho, não. Se passou alguém morar na sua casa, alguém mudou da sua casa, isso tem que ser atualizado. Essas informações que não são atualizadas, constam como algum erro e podem levar ao fim do benefício se você não atualizar. Então, compartilha, tem muita novidade para 2024, muita ajuda vindo e o canal do Rando Diário vai compartilhar tudo isso com vocês. Graças a essa ação que nós temos aí, o governo está lançando agora no final do ano um observatório do Cadastro Único do Governo Federal para que esses dados sejam compartilhados entre as cidades, estados e municípios. O governo vai lançar esse observatório e esse lançamento vai fazer ali uma integração desses dados. Uma outra novidade é a ligação desses dados com os dados do INSS, principalmente para aqueles que recebem o Amparo Social BPC Loas, tem muita novidade para 2024, onde o INSS vai fazer uma revisão geral de todos os cadastros. Então acompanhem os próximos vídeos, não esquece de compartilhar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tem alguma dúvida em relação a essa informação? Já deixe aqui nos comentários para eu poder trazer para vocês uma explicação futura. Vou aguardar a sua participação. Transcrição e Legendas